Não, eu que vou estar no filme, você é só uma cofia falsa. Não, é eu que vou estar no filme, você nem parece nada com um giganotossauro. Eu disse que eu vou estar no filme. Não, seus dois burros, eu que vou estar no filme, por causa que eu pareço mais com um. Não, eu que vou estar no filme, seu corno. Então esses idiotas começaram a brigar toda hora, até que... Não, eu que vou estar no filme, não, eu, cala a boca, corno, é tu. Poxa, cala a boca, cópia falsa, não cópia falsa é você, seu idiota. Parem já com isso. Eu decidi quem vai ser. Então quem vai ser? Vai ser esse aí. É quem, hein? É você que eu estava falando. Hum, é o quê? Ae, venci seus trouxas. Aliás, adeus, seus idiotas. Fui. Seu filho de uma... Tão Rinpoca. Tão Rinpoca. Vamos lá. Tão Dispado. Tchau, tchau Tchau, tchau